O café silvete Correr atrás de gado, derrubar moe Obrigado meu Deus, foi me deixar aqui A bota do caralho, derrubar moe no chão Mais um som com atualidade de Vinho Gravações Vinho Gravações, o rei dos paredóis Cafézinho quente, cheiro no ar O céu iluminado, meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A homenada no coração Obrigado meu Deus, foi me deixar aqui Seguindo os pastos, meu pai, com ele eu aprendi A bota do caralho, derrubar moe no coração Correr atrás de gado Obrigado meu Deus Seguindo os pastos, meu pai, com ele eu aprendi A bota do caralho, derrubar moe no coração Correr atrás de gado, derrubar moe no chão Obrigado meu Deus, seguindo os pastos, meu pai, com ele eu aprendi A bota do caralho, derrubar moe no coração Correr atrás de gado, derrubar moe no chão Oh, 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 oh Tag radius for hoo Oh, 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 oh Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligando Bateu saudade da gente No quadro, bata no teu Saudade da clica da malvada Da sentada malvada Gostosinha demais Saudade da sua voz salienta Fala de descente Bota mais, bota mais, bota mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu lado de casa Se eu dividir um é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com a sua cara de marreto Com o seu lado de casa Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu lado de casa Se eu dividir um é bom demais Mais um som com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredóis Tô me sentindo carente Nunca mais tô ligando Bateu saudade da gente No quadro, bata é do Deus Saudade da quicada Malvada da sentada Malvada gostosinha demais Saudade da sua voz saliente Falando e descente Bota mais, bota mais, bota mais Bota mais Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu lado Ai, 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 ai Eu gosto quando você soa com o seu lado de casa Se eu dividir um é bom Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta No ombro de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com o seu lado de perigosa Se eu dividir um é bom demais Ai, 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 ai Bili favorito Eu gosto quando você joga com o seu lado de perigosa Eu gosto quando você joga com o seu lado de perigosa Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto É vocês agora, vai, vai, vai No... Vai do chão Vai do chão É gostosa no beat, ela encosta no bolo da picaneta Tá batido, isso nada, ela vira dançarina Ah, 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 ah E bota a bacita Olha aqui, bota a bacita E bota a bacita E serra, e já é a rodada Mais um som, uma qualidade Tem vinho, grava só, hein Tem vinho, grava só, hein O rei dos barilhóis Essa menina é um puro Joga a mãozinha pro alto Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá no bairro talento No bairro, ela gosta de bairro É gostosa no beat, ela encosta no bolo da picaneta Tá batido, isso nada, ela vira dançarina Ah, 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 ah Bota a bacita Olha aqui, bota a bacita E bota a bacita Eita, porra Eita, porra Chuta de sedão 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 O rei da�� Chuta de sedão Chuta de sedão Chuta de sedão Quero ter prioridade Quero ter o cheiro Aceito só a verdade Onde excluir Pra não se decidir Vai trago em seu coração Chuta de sedão Vem, vem, calma, calma Pra gente se amar No palo a chora rima e solta lá no reto Com o pé na parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento No palo a chora rima e solta lá no reto Com o pé na parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento Mais um sol com a qualidade de vinho gravações Vinho gravações, o rei dos carilões Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito essa verdade Vou te excluir, se não decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Para na minha cara, quem não gosta do balanço Aquele negócio é grande, paz em todo canto Vem, calma, calma Pra gente se amar No palo a chora rima e solta lá no reto Com o pé na parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento No palo a chora rima e solta lá no reto Com o pé na parede só pra dar o movimento Comigo tô viajando, ele se perde tempo Fazendo amor é paz, quero ver ter sentimento Quem é que tá solteiro com a cara chupa Vai conversar onde manter Ela roda do pirimão que ela vai no... Ela roda do pirimão que ela vai no... Ela roda do pirimão que ela vai no... Juntos e treino na cajuta Vem, calma No som do parede não No som do parede não Joga a bunda, joga, joga No som do vinho, joga a bunda vai Vai lá no som do parede não Joga a bunda No som do parede não Joga a bunda, joga a bunda No som do vinho, joga a bunda Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões E vai de novo Se baixar É da roda do pirimão que ela vai no... Ela vai no... E ela vai no bar O som do paredão joga, joga, joga O som do paredão joga, 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 joga O som do paredão joga